Boa tarde pessoal, tudo bem? Hoje eu queria comentar sobre mais ART, como emitir uma ART. Isso daí é quem tem muita dúvida de quem sai da faculdade, não sabe preencher uma ART. Hoje vocês vão aprender a preencher uma ART, de obra e serviço, que é muita dúvida de muita gente. É o meu primeiro vídeo no canal, sou meio inexperiente ainda, mas vamos lá, vou tentar ser o mais breve e mais transparente possível. Primeiro, você entra no CREANET, no caso meu CREANET, você vem em CREANET, clique na imagem abaixo, acesse o seu registro de profissional, que é iniciante aí. Seu CPF, sua senha. E vocês vão cair nessa página. Nessa página, dá para você ver anuidade, gerar o boleto, todo ano, em janeiro no caso, né? Em janeiro no caso, vocês pagam uma taxa anual do CREANET, certo? Então o boleto será emitido pelo site. Tem aqui serviços online, serviço, emissões de certidões, evento, receita agronômica, e daí vai. Serviços de RT, tem aqui, tem como você consultar, consultar RT de obra e serviço, personalizar a sua RT, preenchimento de RT de carga e função, entendeu? Isso daqui, RT aqui, é quando você assume uma empresa. Aí você precisa emitir uma RT, você está entrando nessa empresa e você está assumindo um cargo responsável por ela. Enfim, e o mais interessante é o nosso ponto forte de hoje, que é o preenchimento de RT de obra e serviço. Você clica lá, certo? Serviço de RT, preenchimento de RT de obra e serviço. Essa, vai aparecer essa página aqui para vocês, entendeu? Aí vai estar aqui, ó. O asterístico e o RT inicial. Você vai lá em RT inicial, né? Como você, se você não for fazer RT com ninguém, parcerias com ninguém, ou aditivo de prazo de obra, não funciona muito com obra pública, essas coisas. Resumindo, se você for fazer uma RT particular, sua mesmo, sem participações técnicas de ninguém, você vem, você vem em RT inicial, certo? Participação técnica, individual, que é só você, está vendo aqui, tem equipe vinculada, equipe, correspondente vinculada, e daí vai co-autor, co-autor vinculado. No caso, como é você sozinho, você vem aqui, individual, certo? Esses campos você não precisa preencher, certo? Empresa contratada, se você tiver uma empresa, isso daí, para quem está começando, é difícil. Mas, essa empresa contratada aqui, se você contrata uma construtora, você tem que registrar ela aqui, que essa empresa vai prestar serviço para o seu projeto, e vai estar assumindo a obra de execução para vocês, certo? Então, isso daqui não preenche. Em salvar e avançar, dados do contrato, pessoa física, pessoa física estrangeira, pessoa jurídica do direito privado, pessoa jurídica do direito público, pessoa jurídica estrangeira. No caso, hoje, vamos fazer como uma pessoa jurídica do direito privado. Vai, vai o contratante, você vai colocar a razão social da empresa, ok? No caso, eu vou fazer... Aqui do campo do lado, você coloca o CVPJ da empresa, ok? Depois vem aqui, ó, endereço do contratante, Brasil, no caso, meu CEP, do CEP da pessoa, né? Aí você vem aqui, será uma rua, uma estrada, né? Então, vamos lá. O número do contrato não precisa, custo da obra também não precisa, entendeu? O número, celebrado em quando? Hoje é dia 16, 16 de 8 de 2018, certo? O valor do contrato. O valor do contrato que você vai... Vai ser estimulado aí com você e seu cliente, né? Você coloca lá. Vou colocar aqui no valor... De mil reais, certo? Foi o meu contrato. Salvar e avançar. Dados da obra e serviço. Utilizar o mesmo endereço do contratante? No meu caso, sim. Se o contratante mora em um certo ponto e os dados da obra em outro certo ponto da cidade, você clica não, deixa no não e coloca o endereço da obra, ok? Data de início. Pra 20 de 8 de 2018. Prazo de termo. Vou colocar de um ano, certo? Não precisa ser um valor exato, essa previsão de termo. Isso daí funciona mais como obra pública. Finalidade. É uma indústria, certo? Clica em salvar. Daqui, ó. Você pode colocar vários endereços em uma RT, entendeu? No meu caso, só um endereço só. Só daquele imóvel. Clicamos em avançar. E vai vir pra atividade profissional, certo? Observe que aqui em cima, aqui, ó. Professor José Geraldo, é o nome da rua, tal, tal, tal. Certo? A área que você vai atuar. No meu caso. Vou entrar na construção. Sub a área de atuação. Edificação. Assessoria. No meu caso, é um aldo, certo? Vai descer pra essa outra obra. Observe isso. E aqui, ó. Você pode reparar bem. Tem bastante... Bastantes itens pra você colocar no seu RT. Certo? Estrutura, hidrante. Pra quem não sabe, o engenheiro civil, ele abrange várias áreas. Não só a construção civil. Abrante a parte de bombeiro também. Fazer projetos de bombeiro. Projetos de CETESB. Dependendo do que for. Tem um certo ponto aí que você é limitado a fazer. Certo? Essa RT aqui é uma RT. Só tô preenchendo aqui pra mostrar pra vocês. Certo? Não tá valendo nada. Depois de chegar no final, eu não vou finalizar ela. 100 metros quadrados. Não vou finalizar ela. E... Isso não vai ter utilidade. Certo? Construção civil. Sub a área de atuação e edificação. Assessoria. Laudo, edificação, alvenarias, quantidade de 100 metros quadrados. Ok? Clica em Avançar. Essa RT aqui, ó. Ela tem um câmbio de observação. Ela sempre vai se preencher. Entendeu? No caso, eu vou fazer uma coisa simples aqui, ó. Esse laudo tem por finalidade atestar a edificação existente que não possui fissuras em trincas no imóvel. Muita gente tem dúvida do que preencher. Esse câmbio de observação aqui é um câmbio que você tem que pra resguardar a sua RT. Entendeu? Você coloca uma supervisão aí e você não vai supervisionar. Se der pau na obra eles vão vir... o CREA vai vir em cima de você. Então vocês tem que ficar atento para o que escrever em observações. Certo? O que que escreve em observações. Define tudo ali o seu serviço e tal. O que que você vai fazer na obra. Entendeu? O que que você não vai fazer. Preencher a finalidade da RT. Finalidade que ela tem. Certo? Entidade de classe. No meu caso é amparo. Entendeu? Entidade 3. Pra cada vamos lá. Pra cada cidade. Tem uma entidade perto de vocês. Entendeu? Então procure saber qual é a entidade mais próxima que vocês vão colocar aqui pois tudo o valor pago da CRT vai pra essa entidade. Entendeu? Vocês ajudam essa entidade do CREA. No meu caso eu ajudo amparo. Certo? Entidade mais próxima a minha. Clique sim. Sim. salvar e avançar. Entendeu? O valor da RT é 82,94. Correto? Aí você tem essas opções aqui em cima. Pesquisar, visualizar e enviar. A gente vem em visualizar. ok? Ele demora um pouquinho mesmo, certo? Aí ele abre essa página aqui pra conferência. Ok? Ó, tá vendo? O rascunho de RT de obra ou serviço. Esse é o meu rascunho que eu fiz. Certo? Esse aqui é o nome da empresa, o nome da rua, o valor que a gente contratou, certo? Não é esse valor aqui. Na verdade essa RT é só uma é só um rascunho aqui, um esboço que eu tô mostrando pra vocês de como fazer. Conferiu aqui tudo certo? Você fecha aqui e clica em enviar. ok? Ó, eu vou clicar em enviar aqui e depois eu cancelo ela. Aí vai aqui aqui, ó. Certo? E enviou a sua RT. Vai gerar o número da RT, certo? Número lá no CREA. Aqui você vem pra gerar o boleto e essa é uma RT prévia antes do pagamento. Ela só tem validade de 10 dias com o boleto de pagamento. Ok? Aí depois sai a RT definitiva mesmo. ó, você vai ver uma validade por 10 dias com o recibo de pagamento. Ok? Sua assinatura, tal, tal. Bom, enfim. Isso é uma... um exemplo simples de como imprimir uma RT. aí eu vou postar mais vídeos mais pra frente aí como faz, como definir a função da RT dependendo do serviço. A RT também ela pode colocar mais um serviço, pode ter vários serviços, N serviços, entendeu? É conforme a... a obra sua, o que você vai utilizar. Certo? Bom, esse é meu primeiro vídeo mostrando como faz o MRT. Dúvidas de muitos engenheiros iniciantes. Certo? E se inscreva no nosso canal aí e vamos tentar tirar dúvidas da turma aí. Engenheiros iniciantes, curiosos, entendeu? Estudantes que precisa... que querem, né? Não é que precisam, é que querem entrar na área de construção. Mas o nosso primeiro vídeo tá ótimo, excelente. Um abraço, até mais.